Mãe Natureza Mãe Natureza Mãe Natureza Como andar Olha o dever De fazer propaganda Você que já se conhece Que já sabe pra onde vai Deve logo esclarecer A quem não sabe o que faz Bebe todos os domingos Sua roupa branca voltar E para todo o universo Esta verdade falar Mãe natureza pede Mãe natureza manda Mãe natureza comanda Olha o dever de fazer propaganda Mãe natureza pede Mãe natureza manda Mãe natureza comanda Olha o dever de fazer propaganda Mãe natureza mandou Todo mundo de livro na mão Mãe natureza mandou Todo mundo de livro na mão Mãe natureza é nervosa Mas tem um bom coração Mãe natureza é nervosa Mas tem um bom coração Você que vive pensando Sai dessa fase acabou É melhor tu se ligar Na nova fase que entrou Pegue logo o desencanto Na cultura racional De sair a peça de humor Mãe natureza manda Mãe natureza mandou Todo mundo de livro na mão Mãe natureza pede Mãe natureza manda 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 Olha o dever de fazer propaganda Você que já se conhece Não deve ficar parado Fica dormindo em casa Fica dormindo em casa Fica dormindo em casa Enquanto esse povo tá desesperado Mãe natureza manda 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 Olha o dever de fazer propaganda Mãe Natureza E vive pensando, sai dessa fase e acabou É melhor tu se ligar na nova fase que entrou Pega logo o desencanto na cultura racional E sai a peça de humor e entre no mal e no ir Mãe Natureza mandou todo mundo de livro na mão Mãe Natureza mandou todo mundo de livro na mão Mãe Natureza é nervosa, mas tem um bom coração Mãe Natureza é nervosa, mas tem um bom coração Mãe Natureza mandou todo mundo de livro na mão Mãe Natureza mandou todo mundo de livro na mão Mãe Natureza mandou todo mundo de livro na mão